O Burger King deu carta branca ao aclamado Chef David Munhoz, três vezes premiado como o melhor do mundo, para criar um hambúrguer com um toque de luxo gastronómico. O King David apresenta-se em duas versões, frango e carne de vaca, destacando-se pelo pão de coração torrado e crocante. Além disso, tem bacon fumado, pickles, queixadra curado e um delicioso molho de tartar de maionese com limão. O Chef espera surpreender os amantes de fast food. Será que a cumpre? Vamos descobrir neste vídeo. Eu sou o Xêntric e já tenho aqui todas as novidades do Burger King. Isto tudo custou-me 36€ e depois os valores individuais vocês vão vendo ao longo do vídeo. Como viste, eu paguei a conta com a Revolute. Caso queira fazer uma conta, só tens aqui o link que está aí na descrição e crias conta e ganhas automaticamente 20€ após fazeres uma compra no mínimo de 1 cêntimo. Por isso, aproveita já. Acredita, a Revolute vai-vos dar muito jeito, principalmente para ir jantar fora com amigos, ir ao supermercado e podem dividir essas contas com os vossos colegas. E também outra coisa muito importante é, caso estejam a viajar pelo mundo, vocês podem fazer logo um câmbio da moeda diretamente à aplicação da Revolute. Por isso, aproveita o link na descrição. Vamos começar então aqui a provar. Nós temos aqui os King Davids e temos aqui então os Crazy Bacon, que também são uma novidade, por aí então a ser ofuscados pela novidade do chefe David Nunes. Eu pedi um de frango e um de carne, não sei qual é que vai me calhar, mas vamos ver. Todos vistos, vamos começar pelo bolo de frango. Este hambúrguer tem bacon, pickles, molho tártaro, queijo cheddar, frango e depois por baixo molho tártaro novamente. E o pão é o diferencial deste hambúrguer, que é um suposto pão de croissant. Eu duvido que seja 100% croissant, não sei. Ainda não experimentei, vai ser a primeira vez, por isso vamos lá ver. Ainda por cima frango. O primeiro destaque vai para o frango, que não é aquele frango todo moído, mas sim mesmo peito de frango. Estão a ver? Para mim é o grande destaque deste hambúrguer. Depois, assim, acho que o molho é muito bom, combina perfeitamente, mais ácido. Combina com o Beirin, o cheddar não é sempre muito. Agora o pão, na minha opinião, não é bem croissant. Imaginem, isto tem um género de pão normal, estão a ver? E depois, por fora, é como se tivesse uma camada fininha de massa folhada, entendem? Não sei se é de estar meio frio, mas o cupom, supostamente, dia Prometério, e o que traz uma desconta aqui ao Burger King, acho que, pelo menos a mim, está-me a deixar ligeiramente desiludindo. Mas de sabor, é sim, pelo menos o de frango, não é mau do todo. Eu gosto da combinação do molho, principalmente. Bem, uma espada de carne, espero que seja ainda melhor que o outro. Em termos de aspecto, eu acho que é mais atrativo que o outro. Temos a carne, o queijo, o pickles, molho tartar, aparenta tem ketchup também. E embaixo, também, mais molho tartar, muito bem recheado de molho. E depois temos o suposto pão de coração. Esta carne não é a carne tradicional do Burger King, é carne angus. Claro que não é igual a uma carne angus, que encontraremos no outro restaurante, mas nota-se ligeiramente a diferença. E o pão, lá está. Acredite-me, o pão é bom, ok? Acho que é totalmente diferente de todos os pães que o Burger King teve no menu, mas eu acho que acaba por desiludir, não por ser mau, mas sim por não ter nada a ver com croação. Vocês não sentem o sabor do croação? O pão não é crunchy, estão a ver? Vocês, quando vão morder, vocês estavam à espera que fosse tipo... Estão a ver? E não é. Mas, sim, é bom. Sim, é diferente. Mas não é aquilo que eu esperava para um hambúrguer de pão de croação. Agora, se poderia? Poderia, tranquilamente. Não vou dizer que não, principalmente porque não vai estar muito tempo no menu, vai estar só até dia 9 de setembro. Este molho vale mesmo muito, muito a pena. Principalmente por ser como eu gosto, assim, bem ácido, mais a vinagrada. Pá, gosto. Agora vamos à outra novidade, que são os Crazy Bacon. Vou começar pelo outro frango. Uma pausa de 5 segundos para quem gosta de Matin. O MT2 Portugal está de volta. Por isso, do que é que estás à espera? Junta-te a mim. Este hambúrguer tem um pão brioche com pedaços de bacon, seguido um duplo queijo e bacon, tomate fresco, bacon fatiado, fatias de queijo com bacon e depois tem a carne ou o frango com pedacinhos de bacon. Eu acho que o humor não é mau, mas este frango esquece. Em comparação com o outro, principalmente depois de ter comido o outro, este frango é muito mau, é tipo uma pasta, esquece. Eu acho que é só mesmo o único ponto negativo. O bacon por dentro está bastante trocante. Este molho de queijo é bom, eu gosto. Mas pronto, vamos ver o de carne. E este, a única coisa que difere é mesmo a carne. Em vez de frango, temos carne pago. Eu não acho uma especialidade incrível este hambúrguer, mas eu vou dizer, se tu estás a ver este vídeo e gostares mesmo de bacon, eu acho que vale a pena pedir este hambúrguer, vale realmente a pena, porque só sabe a bacon. Só a bacon. É pedaço de bacon por dentro, super crocantes. Depois são bastantes fatias de bacon também e depois no pão também bastante bacon. Inicialmente disse que a campanha do King Davies acabou por ofescar um bocadinho esta campanha, mas ainda bem que o fez, porque não é nada demais. Só mesmo quem gostar do bacon é que vai gostar dele. O molho de queijo gostava que se sentisse mais, não se sente, mesmo tendo ainda uma boa quantidade de molho. Pá, não fiquei mesmo feio. Eu acho que foi uma das piores campanhas do Burger King. Agora, a do King Davies, eu acho que realmente surpreendeu mesmo com aquela falha do pão. Por isso, acho que vale a pena vocês vir ao Burger King, provarem e tirarem as vossas conclusões. Em relação ao Crazy Bacon, não tenho muito mais a acrescentar para além daquilo que eu disse. Já sobre o King Davies, acho que é uma campanha totalmente distinta de todas que já houve aqui no Burger King. Vale muito a pena, o sabor é bom, tem um pão totalmente diferente, apesar que o pão prometia mais. Porque lá está, é um pão de massa folhada, neste caso uma réplica de croissant. Coisa que não tem nada a ver, na minha opinião, nem de sabor, nem de textura. É um pão com uma camada ligeira de massa folhada. Mas pronto, seja como for, eu acho que vale mesmo muito a pena vocês experimentarem. Não se esqueçam, vocês têm o link na descrição do vídeo da Revolute, para vocês criarem conta e ganharem 20€ de saldo no vosso cartão. No link tem lá todas as informações, ok? Por isso não te esqueçam. Já sabes quem esteja a fazer desta talé, que é mesmo muito importante. Um beijinho do Xendrik, um grande abraço, até uma próxima e see ya! E aí E aí